Termina hoje o prazo para os eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições, contando o segundo turno. Aqui em Rolim de Moura, o atendimento do Fórum Eleitoral, nesta segunda-feira, dia 6, é a partir das 11h até as 18h. Então, quem deixou de votar nas três últimas eleições para não ter o seu título cancelado, tem que comparecer aqui no Fórum Eleitoral da cidade de Rolim de Moura.